Os apelos à vacinação contra a Covid-19 na Rússia estão a subir de tom num momento em que o país volta a atingir um novo máximo de mortes entre infectados em 24 horas. As autoridades registaram esta quinta-feira 1.251 óbitos em um dia. No total, o número de infecções ultrapassou a barreira dos 9 milhões. Mas o governo tem esbarrado com a desconfiança da população em relação às vacinas. Pouco mais de um terço das pessoas no país tem a vacinação completa. A quinta vaga da pandemia já admitida pelas autoridades francesas depois desta quarta-feira terem contabilizado 20 mil novos contágios, mais 60% em relação à semana anterior. O aumento está a levar a uma maior procura de imunização. As marcações para a primeira dose aumentaram 20%, o que é significativo e extremamente importante, uma vez que é sabido haver ainda vários milhões de franceses que não estão nada protegidos. Mas uma das taxas de vacinação mais altas do mundo não está a impedir o aumento do número de internamentos em Portugal. E as medidas sanitárias começam a ser reforçadas. A partir desta sexta-feira, os testes rápidos de antigênio voltam a ser gratuitos em farmácias e laboratórios aderentes, limitados a um máximo de quatro testes mensais por utente. O governo admite um passo atrás no desconfinamento. As decisões são esperadas para depois de uma reunião com os especialistas, esta sexta-feira, onde novas restrições vão estar em cima da mesa. A uso obrigatório de máscara nos espaços fechados, isso acho que é fundamental, que todos eles, que saíssem em recomendações para a restrição da lutação em alguns espaços que não é possível usar máscara pelas diferentes circunstâncias do local. E na Eslovénia é de pequenino que se torce o nariz. Numa tentativa de manter as escolas abertas durante a pandemia, o autoteste ao coronavírus é agora exigido três vezes por semana a crianças em idade escolar que não tenham sido vacinadas.